Muito bom dia, Péricles Vendel. Depois de dar um balão na gente sexta passada, você foi sextar por onde, Péricles? Olha só, Tiago, tive que viajar, fui assistir lá ao show da Maria Bethânia e Caetano Veloso em Brasília. É o fraco que eu digo. Inclusive, recomendo ver esse final de semana. Os irmãos vão estar em Fortaleza. Tem muita gente de Teresina ainda, mas eu separei também algumas dicas para quem fica aqui na capital, já que hoje é feriado, né? A gente tem um outro feriado também na quarta-feira da semana que vem. Mas vamos lá. Olha só, o projeto Balera Cidade. Na cidade, chegou hoje à Praça da Cultura, ali no Diceu 1, com o espetáculo Código das Borboletas. Vai ser a partir das 17 horas, Tiago. No domingo também, esse espetáculo segue, olha só, lá para o Complexo Esportivo Parentão. O Balera Cidade vai aí com o Código das Borboletas, que vai ser apresentado também a partir das 5 horas da tarde. Também no domingo, Tiago, a partir de 11 da manhã, lá no Palácio da Música, tem mais uma edição aí do Concertos Matinais. E a Orquestra de Violões de Teresina é quem vai estar na programação desse domingo. De 19 a 22 desse mês, lá no Teatro 4 de Setembro, vai acontecer aí o Balé Fiandeiro, que é uma homenagem ao mestre de balé, Júlio César. Os ingressos já estão disponíveis na Secretaria da Escola e quem vai apresentar quem está realizando é a Escola de Dança Lenir Argento, Tiago. É isso? É isso. Hoje, por algum motivo, as pessoas estão de férias, né? Não chegou nem... Ah, não, chegou só um... Um pedido de alô? Foi, um pedido de alô aqui. Olha lá, manda aí, Péricles. Pura bolo. Opa! E a loira, só que não. Ih, tem essa também? Tem, eu não sei quem é, os meninos já sorriram aqui, mas eu quero saber quem é depois. E tinha também um, mas por motivos ainda de... Eu ainda não fui permitido, eu não passei pra você antes, eu não sei se eu posso falar. Na próxima sexta a gente fala. Já houve uma mensagem aqui como resposta, disse que isso é muito despeito. É despeito, né? É a loira, disse, viu? Muito obrigado. Péricles, quando você foi, é pra sua viagem, você voltou, você trouxe sua mala, né? Trouxe. Pois é, rapaz, mas aconteceu uma situação desagradável com um telespectador assíduo aqui da Notícia da Manhã, que se chama Francimar Brito. Ela embarcou pra Parnaíba, levando ali a sua mala, os seus pertences, e no meio do caminho, essa mala foi despachada pra alguém. Nossa! Quando ela chegou no destino, em Parnaíba, a mala não tava mais no bagageiro. E aí a Francimar entrou em contato aqui com a TV Cidade Verde, pedindo a quem recebeu a mala dela, né, equivocadamente, que por favor devolva. Ela tá passando lá no final de semana. É, exatamente, né? Foi pro litoral e aí passou por essa situação desagradável. Tem alguns produtos de perfumaria dentro da mala e ela pede a quem a encontrou, por favor direcione aqui pra TV Cidade Verde, que ela pode pegar aqui a mala que foi extraviada no meio do caminho. Pera aí. É um transtorno, viu? É, realmente. Muito chato isso, muito chato isso. Acaba com a viagem, né? Verdade. Mas, Francimar, toda a nossa solidariedade torcemos pra que você encontre. Um abraço, Périco. Um abraço, Thiago. Bom final de semana. Bom final de semana pra você.